Tudo bem. O próximo aqui é... Você é doente, cara. O cara me falou porque eu falei a minha opinião sobre o desempregado, Augusto Rocha, e sobre o Diorgis. Primeiro, que essa galerinha eu nem me acompanho mais. Nem sei quem é Diorgis, nem sei quem é o Augusto Rocha, nem sei quem é o desempregado. Eu sabia quando eu ia para as ruas vender, hoje eu nem sei quem é. Não acompanho, eu quero que eles se fodam. Começa por aí, tá bom? Ele criticou porque eu fiz um vídeo muito tempo atrás, só que ele ficou aqui ainda, salvo, na verdade. Ele me respondeu, tem 11 dias, né? Que eu dei minha opinião sobre o seu. Eu nem lembro do que se trata o vídeo. Mas uma coisa eu sei, que o que eu sempre dizia na época que eu vendia é, vendas na rua não é carreira, não é carreira, ok? Não é carreira. Você tem que vender, você tem que ir para as ruas para poder sair das ruas, ok? E nenhum desses três pregava isso. E eu ouvi rumores, não estou afirmando nada, né? Não estou afirmando nada, eu vi rumores que o desempregado, ele forjava aquilo que ele fazia, não sei se é real. Repito, ouvi rumores de que também ele ofertou um curso, ele recebeu um montante alto desses cursos e desapareceu. Poff! Desapareceu? Cadê o desempregado? Excluiu os vídeos dele no canal dele? Cadê o cara? Sumiu. Subiu! É isso que eu sei disso dele, do desempregado. É o que eu sei. Do Diorgios, pelo que eu sei, porque a gente tem um grupo no Zap e o pessoal comenta, ele comentou do Diorgios, parece que agora ele parou de vender nas ruas. Olha, casou então, Diorgios? Casou, cara! Então quer dizer que você casou, velho? Que legal! Até que enfim é, velho. Poxa, o homem do véu casou, massa! Tá massa! Mesmo dizendo que na época eu tinha inveja dos resultados dele. Nossa, eu tenho inveja dos seus resultados. Então quer dizer que eu tinha inveja dos seus resultados. Eu tinha inveja dos seus resultados. Puta que páreo! Agora vamos lá. Diorgios, agora parece que ele tá trabalhando no negócio de limpar nome. Puta que páreo! Você tá trabalhando com o vendedor nato? Parece que eu não sei da sua vida, tá? É o que eu escuto ou ouvi falar, tá bom? Então você tá limpando nomes. É isso mesmo? Você tá limpando o quê? O cara tá com o nome negativado. Você trabalha pra limpar nomes. Show de bola! Desejo sucesso pra você, Diorgios. Sucesso pra você nessa sua vida agora, tá bom? Saiu das ruas, não é? É isso que você deveria ter falado pros seus inscritos antigamente, quando você vendia nas ruas, não é? É mesmo, amada? Posso falar com você hoje? É isso que você deveria falar. Galera, ó, vende na rua pra sair da porra da rua que vender na rua não é carreira pra ninguém, tá? Não é carreira pra ninguém, ok? É isso que você deveria falar. Mas quem sou eu pra te dizer o que você tem que fazer, na verdade? Quem sou eu? Sou só a porra de um professor falando na frente da câmera, ora bolas. Ora bolas. Tudo bem. E o outro? Ah, tem o Augusto Rocha. Peraí, o Augusto Rocha virou Uber. Esse torna o Uber. Peraí, peraí, peraí. O cara viria no sinal e se tornou... E eu vou te falar, o Augusto Rocha é foda, tá? Eu sou fã do cara. Eu sou fã dele. Sabe por quê? Porque ele mete o louco, filho. Ele não tá nem aí pra paçoca. Ele tem o meu respeito e a minha admiração. Eu piro pro cara, velho. Só que, né? Ele também tem que ser claro. Saia das ruas, vou na carreira, não. Massa, o Augusto Rocha é massa. Gosta, o Augusto Rocha. Eu acho, claro, que você não vai ver esse vídeo. É óbvio que não, velho. Mas você é um cara massa. Eu gosto dos seus vídeos. Porque você passa uma linha de raciocínio interessante. E eu acho isso legal. E tem que ser diferente dos outros aí. Tudo bem? Bem, ele se tornou Uber. Por que eu tô rindo? Porque eu era Uber também, caralho. Eu tô rindo por causa disso, tá? Eu era Uber. Já trabalhei de Uber. Inclusive, eu vendia nas ruas porque o Uber não dava dinheiro na época. O Uber morreu. Não dava nada. Eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Eu estava no perrengue do caralho. O que eu fiz? Comecei a vender nas ruas. E por falar em vendas nas ruas... Deixa eu ver se tá gravando. Porque eu fiquei 20 minutos falando sozinho, né? O nosso grupo do WhatsApp lá, o pessoal vai fazer uma série vendendo nas ruas. E eu vou postar aqui no canal, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp. Tem quase 400 pessoas, tá? A gente se comunica muito lá. E eles vão fazer uma série vendendo. Vai postar vídeos. Eu vou fazer um copilado. E vou postar pra vocês. Vai ser bem legal, bem interessante. E vai servir pra incentivá-los, tá bom? Beleza. Vamos voltar aqui. Então eu vim de... Eu era Uber, tá? Eu era Uber. Então eu vejo o Augusto Rocha no Uber. Eu sei quem tá passando. É foda. É selva. O Augusto Rocha sabe. A gente vive numa selva, não é? É isso. Tudo bem. É disso que eu sei desse pessoal. Meu xingamento predileto é? E não pode dizer. Pode? É depois da meia-noite esse programa. Vai se ferrar. Ai, esse fortíssimo. Esse é um palavrãozaço mesmo. Começa com F. Eu gosto de... Não, é ferrar mesmo. Eu não falo. Ah, é ferrar. É ferrar. Ah, não. Então tá, passou. Não, eu falo ferrar. Eu achei que você tava disfarçando e dissesse aquela outra palavra. Não, não, não. Não, é ferrar mesmo. A gente precisa acabar com a mania De acharem que pobre não gosta de coisa boa A gente gosta de coisa boa E ganha, ganha com a cervejinha gerada E ganha, ganha com a cervejinha gerada